E aí galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo com vocês de Bomber Friends E bora pro vídeo Ai, meus fôs Poxa vida, morri gente, quem me matou, vamos de novo Aí gente, vamo lá Vou ver o que aconteceu gente Vem aqui, meu fô Vem aqui, meu fô Ué, com a minha mãe Aí Eu vou ter vontade de mim Aí Ficou Aí Ficou 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.